Olá Amadinhos, estamos em Guiânia, Campinas, um bairro que iniciou a cidade com o Yuri e a Mari que vão nos falar, vai contar alguns pontos que nos interessam sobre a cidade, começando que ali era um convento de padres, redentoristas alemães que vieram para cá e quando eles vieram eles tinham uma usina própria para gerar energia para eles ficavam ali em cima não era aqui é além disso eles fabricavam o seu próprio vinho que era a melhor parte do convento da igreja e aqui o colégio de freira que é o santa clara que vieram as freiras vieram depois dos redentoristas é mas eram alemães também não as freiras não eram alemães os padres eram os padres eram alemães e essa região aqui deve muito a eles deve muito a deve muito aos padres de onde começou essa igreja não era desse tamanho era muito pequenininha ela é relativamente nova tem sei lá 50 60 70 anos no máximo é porque é mas aqui já existia uma igreja antes dessa aí aqui tem eu aqui tem alguma história foi cemitério foi o que nesse ambiente nessa praça não mas tem outra praça ali que a gente vai que lá lá então vamos lá vamos lá vamos lá e aí rosinha eita é o primeira coisa que tu fez aqui em goiânia foi fazer compra né rosa as brusinhas que o padre mandou fazer e que lugar vão te comprar as brusinhas da 44 nossa que gente parabéns que lugar a confecção é bem feita bem acabada é barato olha gostei muito goiânia não é nacionalmente conhecida não é mundialmente conhecida como a cidade da brusinha estamos aqui na quando eu perguntei sobre o cemitério disse não vou levar na praça que era o cemitério chegamos aqui era o primeiro cemitério de campinas toda essa região aqui exatamente aqui nessa praça e aí nos anos 60 62 63 dias nos anos 60 é toda essa área que foi os túmulos foram retirados dizem também eu vi um reportagem de jornal que retiraram todos os ossos mas já vi também muita gente dizer que os ossos que ficou muito osso aqui e mais do que isso ficou muita família que não procurou é não procurou porque os os ossos daqui foram transportados por um outro cemitério aqui 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 próximo é o santano é aquele cemitério é o santano é o do setor perim ali aquele é aqui mesmo de todo jeito aqui foi aqui mais ou menos a um quilômetro daqui e aqui as pessoas eram enterradas assim num momento bem inicial desse núcleo aqui que é o núcleo de campinas quando campinas era um município é depois com a chegada de goiânia campinas virou é um bairro é mas aqui as pessoas as pessoas importantes da cidade todas elas enterradas justamente aqui é aqui que que você disse que tem um túmulo com não nós estamos lá lá não chico lá no túmulo na calçada lá não é ela só ela é uma calçada que tem é a gente se foi cemitério foi é bem como disse foi cemitério não tem resíduo não tem resíduo mas não o energético né que que ele tá tudo limpinho puxa se tá se alguém ver alguma coisa é a energia da do do passada dos vidros que ficam a gente tem alguns relatos de fogo fato não é que aquelas bolas de fogo que 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 saem do chão sim aí não é esse que era também do corpo né da combustão é da cometa da 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 de ter unidade a ter perioração isso 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 não não tiveram gás e isso aumentando e com exatamente é em contato com a atmosfera com oxigênio né sim é muito bom né os vidros tomaram conta tem guardião aqui nem tem guardião aqui pra como a gente diz não tem nada aqui João Rita Dias obrigado querido porque quando eu vim pra cá estava tirando a cemitério tirando toda a alçada que tinha um ano que tinha de dentro entendeu agora assim a ali mesmo não correto não sei não viu muito obrigado a vocês viu tem alguma coisa aqui obrigado praça João Dias vamos ver a Rosinha ali fora eu captei uma coisa entrei e não tinha nada é talvez o movimento das crianças né João sim foi muito fraquinho já foi já saiu quando eu cheguei foi para o amarelo deu um sinal mas é essa que é aonde as crianças correm sim é mais uma energia das crianças aqui dos vivos dos vivos é bacana a energia dos vivos limpa né como se limpasse né porque aqui é uma praça é alegria são crianças brincando então ela a leveza da pureza da alegria limpa muito leva tempo mas limpa agora vamos lá no outubro vamos do menino Chico isso aí é gente mais um lugar incrível que vocês vão ver agora vamos ver se ainda tem alguma ressonância energia energética vamos ver a rosa lá nós estamos aqui pode ver que aqui tem umas ruínas já esse aqui era a antiga a companhia de energia depois foi secretaria da educação é um prédio que já 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 tá já vai ser derrubado vai ser vai ser vai construir um edifício aí tudo mas o negócio não é esse negócio é um aqui em algum lugar então vamos lá já cadê não era exatamente aqui ó aqui ó tá aqui ó aqui tá escrito aqui tá escrito aqui já o menino Chico aqui está enterrado aqui é aqui aqui está enterrado o menino 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 com i e aqui tem o nome dele aqui ó chico aqui ó limpa a palavra aqui ó agora mesmo aqui ó Chico quando eu descobri isso aqui tinha várias teorias quando eu descobri isso aqui tinha várias teorias aqui já as o menino aqui ó olha lá qual era as teorias não é uma versão houve alguma coisa ligado o túmulo ó olha aqui ó é ó ó o ó o ó do chico eh é alguma coisa e outra coisa aqui tem uma cruz e em algum lugar aqui tem uma cruz bem aqui lá no lá no goiás tem história tem a foto daqui quando estava sem a cruz também que eu acho por aqui então primeiro fala do goiás tem história com essa história é um está grande história de goiás mas essas histórias assim histórias que a gente sabe histórias que a gente não sabe também como isso aqui né muitas vezes o seguidor dá uma dica que acontece né com o canal de vocês e uma outra alguém falou isso aqui é só o pedreiro estava fazendo uma obra aqui e aí sobrou um pouco de massa não pegou colocou e fez não e fez isso aqui mas eu acho que é uma brincadeira muito macabra a gente teve alguma história que se perdeu mas teve uma história não tem uma ligação de morte faz tempo que está aqui tem tempo que está aqui tem muito tempo nós descobrimos absolutamente por acaso a gente andando a gente ia fazer uma filmagem no prédio do lado a gente descobriu absolutamente por a casa e postamos aí as pessoas foram se manifestando né e foram contando cada um ao seu modo a eu morei aqui em tal ano e realmente ouve essa morte dessa criança né e muitos relatos mas a gente tropeçou por aqui a gente foi passando e o ali mais mas existe um sentido mas eu formato uma lápide mesmo aí né mas não tá aqui viu ele não está mais aqui é que ficou a história e energia do passado agora aqui não tá mais tá ó não tá mais é que estava a a gente identificou né então automaticamente se termina como que é explica a gente abriu um canal que tava tava preso aqui alguma coisa uma energia história do menino morto a gente abriu o canal veio a história do passado o que aconteceu criou uma vibração e essa vibração ficou na história porque a história era forte uma criança morreu ó que pena sabe sofrimento sofrimento que a gente está no setor coimbra setor coimbra setor coimbra era o que que esse prédio era a companhia de eletricidade de energia é forte bem pesado aquela energia aqui tem muito morador de rua então é muito morador então é isso muito porque é bem pesado mesmo deixa eu dizer uma coisa para vocês e aqui de noite gravar não é aconselhado a gente não vem a gente não vem de noite a gente vai de manhã muito dificilmente faz gravação à noite é bem interessante do lag é bem interessante porque é o era o clube dos pobres é uma piscina pública né era aberto tem um trampolim no meio do lá pelo menos eu tenho relato pelo menos oito pessoas aqui direito oi pessoas que morreram também tem um trampolim lá e aí eu trabalhei o trampolim aham 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 nossa e todas as vezes que alguém morria aí tinha que esvaziar esse lado para pegar o corpo porque por aqui senão desaparecia porque aqui tem várias tubulações vários riachos que estão interligados é um é um lago exatamente é um lago artificial atrás dele é o zoológico mas é tudo interligado zoológico também é cheio de laguinhos tudo então assim a mesma água que tá no lago tá nos outros locais também a gente para por aqui que ele já tá bem ali ou não tem sentido não mas tem teve mortes mas teve morte joão mas não por afogamento sim então vamos vamos mudar vamos mudar não tem não tem não adianta eu parar ali não tem problema tanto é que naquele túmulo eu 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 senti fui deu na porta ali eu senti um peso negativo eu fui e vocês falaram que as os moradores de rua dormem ali aqui eu não senti nada e não foi com intenção de se matar pessoa foi nadar ou tem uma cãibra ou pisou uma é ela é quando foi uma fatalidade né foi pela alegria não foi por coisas negativas foi suicídios em suicídio só que do carro já percebeu que não tinha nada a rosa eu tô gravando eu tô te perguntando eu sei mas eu tô explicando tanto é que eu tô explicando porque eu sei o vidente nunca tá no momento e no lugar que o corpo tá nós estamos sempre na frente tô aqui de corpo presente esse é o teatro goiânia esse aí tem muita história de de assombração assombração de artista que passa no meio do palco que é visto na na plateia barulho de porta batendo tudo e é muito interessante que arquitetura dele é um barco ele é um barco então passando na frente ali depois pode passar lá tem toda a estrutura de de um barco as parem as janelas parecem escotilhas de navio então assim mas vamos passar lá na frente dele é um projeto de 1942 e a todas as construções da época da guerra mundial e 42 estava no auge da segunda guerra mundial as pessoas pensavam que alemanha ia vencer a guerra em 42 então aí tinha um bunker não é um bunker nazista é um fosso em que as pessoas poderiam a cidade com 50 mil habitantes que as pessoas não não cabem 50 mil lá claro mas pelo menos que alguém pudesse ali pelo menos autoridade se dentro do do teatro ele tá protegido caso houvesse um bombardeamento de goiânia imagine vocês goiânia sendo é bombardeada eu contei história para vocês do hotel também abandonado eu contei para vocês ontem a história do arom do gurgel sim o jornalista que foi assassinado exatamente nessa esquina que a direita exatamente exatamente aqui cinco pessoas deram dezenas de tiro nele a última foi o último tiro já morto foi na boca é um outro jornalista que estava com ele também levou 67 tiros só não levou mais porque a secretária do jornal veio aí e os homens não quiser foi 53 e os homens não quiseram atirar numa mulher e ele morreu bem aqui nesse muro foi escrito aqui já um jornalista que que lutou pela liberdade de imprensa e morreu inocente né como ele morreu inocente porque a matéria que ocasionou a morte dele não foi ele que escreveu ele só tava o nome dele lá porque era no jornal que ele trabalhava e ele era um jornalista muito polêmico arom do gurgel e ele dava e era ele que dava ibope vamos dizer assim nas matérias ele veio tomar um café aqui e o cara tava aqui já pegou ele tinha cinco capangas aqui nessa esquerda aqui exatamente aqui onde é que tá o banco aí tá o banco aqui tinha cinco capangas aqui todos colocados um de carro de cá quando ele apareceu quando ele saiu ali da do que tomar o café da manhã no sábado de manhã quando ele saiu tomar o café da manhã os caras juntaram nele e o executaram aqui aí pegaram o corpo dele a população depois ele morto pegou o corpo dele e improvisou uma maca numa numa porta antiga não porque já tava de dinheiro moderna para aquela época né mas uma porta e carregaram ele que cinco quarteirões até o Palácio das Esmeraldas a sede do governo porque como ele foi morto por um funcionário público muita gente fez por um é um funcionário público que mandou matar né porque ela é um alto funcionário dono da companhia de energia é descarregaram o corpo para eles queriam como se fosse um desagravo ao governador como se o governador tivesse alguma culpa naquilo ali porque era um funcionário público e tinha também as histórias que o governador era conivente mas é porque é o fruto da época naquela época uma época todo mundo estava armado né que as questões de 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 Estado resolvia muitas vezes na bala né o primeiro prefeito de Goiânia é descobriu que tinha um uma pessoa é criando um jacaré num laguinho numa praça e o prefeito mandou ele tirar de lá e ele falou que não ia tirar o prefeito pegou na porta da prefeitura pegou um revólver colocou na cabeça do cara vai tirar o jacaré ou não vai o cara foi tirou o jacaré então assim eu tô falando isso nos anos 40 né gente tem outros argumentos esse lugar que a gente tá aqui nós temos dois prédios emblemáticos esse aqui à direita é o edifício memosa esse aqui tem relatos documentados de suicídios nesse prédio durante durante os anos 70 até os anos 80 ele era um prédio meio maldito e inclusive eu presenciei eu presenciei alguém que pulou eu presenciei uma pessoa que pulou do lado tô falando assim porque é do outro lado do prédio ali e caiu ali no vão entre dois prédios escutei o barulho eu me lembro direitinho disso final dos anos 80 e esse prédio aqui a gente tem que chegar mais próximo pra ver ele esse prédio aqui foi feito para ser o prédio mais moderno de goiânia nosso primeiro estacionamento vertical os primeiros andares são de estacionamento e lá mais pra cima são os andares comerciais que já funcionou na parte do centro já funcionou a câmara municipal de goiânia aqui nessa região era o primeiro mercado municipal de goiânia onde abastecia e aqui exatamente aqui é no pouso dos carroceiros os carroceiros que descarregavam no aniversário no mercado de goiânia eles ficavam exatamente aqui atrás aqui onde é que tá agora esse esse prédio esse prédio aqui a gente pode entrar no no deixa eu ver se pode entrar é o paternão gravamos quarta-feira aqui na próxima semana que vem que legal então acho que é só a história a história é eu consegui a já o isso que eu tava produzindo hoje é a legal é eu aqui o paternão então aqui então essa essa é a história do paternão centro inclusive ele tá fechado também não tem jeito acho que ali não tem jeito de entrar não tá fechado já fechado vem cá e aquele prédio que tem no andar que não é tão lindo teoricamente corre a lenda que é esse corre a lenda que é esse mas eu não eu não eu não sei que teria um 13º andar que é fechado que é assombrado tudo particularmente eu não acho que ele exista mas vamos falar outra coisa esses prédios antigos de goiânia eles eram muito as as lojas os apartamentos as salas eles eram muito pequenas e muito grudadas umas das outras então tem um grande tráfego de pessoas aí e de pessoas muito diferentes né então às vezes acontecem desentendimentos tudo e não é aqui aqui nessa região aqui o conflito desses prédios não é uma condição muito boa assim principalmente hoje para trabalhar não são ambientes bonitos agradáveis sobre ambientes confinados pequenos né então assim gera conflito 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 que dava como gerando, automaticamente era chamado para esse lugar aí. Esse prédio? Tinha já o prédio com aquela vibração. Mas funciona ainda alguma coisa? Funciona. Vai ser quarta-feira à noite. Aqui nós vamos passar, hoje é um supermercado, que era a casa de prisão provisória. E atrás da casa de prisão provisória é o quartel-general da Polícia Militar de Goiás. A casa de prisão provisória é extremamente cruel, porque as pessoas que ficam lá às vezes cometeram pequenos crimes, ou às vezes nem são culpados. Por quê? Porque lá é provisório. Agora imagina o sentimento de injustiça que tem lá, o sentimento de medo, de incerteza. E a pressão para confessar, para dizer o que eles querem ouvir. Começa exatamente aqui, todo esse quarteirão era a casa de prisão provisória. Mas era toda essa área. Sim. Estou tirando a marca. Sim. Perfeito. Não, mas a atividade... Toda essa área era... Sabe por que não foi prejudicado, não está atingindo negativamente? Porque o supermercado está na abundância, está progredindo... Gera emprego. Gera emprego. Gera emprego. É um dos maiores mercados do Brasil. Então, o supermercado, a força do empreendimento, do empreendedor e de quem vai ali, anulou tudo. Que bom. Parabéns a essa gente. De posse dessa. Só não podia entrar ali um negativo para realimentar e se arrementar. Mas o jeito que está... É, eu estou inaugurando um novo tipo de investigação. Investigação móvel com o Yuri. Yuri Rodinho. É isso, né? Ah, legal. Bacana. É pizza? Puta vida. Quem gosta de pizza? Tu foi telepata, rapaz. Tu foi telepata. Eu pensando... A Rosa não pode. Pode? Pode sim. Faz de uma vez, pô. É.